Pai, eu quero Te amar, tocar o Teu coração e me derramar aos Teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor, Te adorar com tudo que eu sou e a Te render glória e aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Quando lutas vierem me derrubar, firmado em Ti eu estarei Pois Tu és o meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver, no vale ou no monte Adorarei a Ti eu canto glória e aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia Senhor, preciso do Teu olhar Ouvir as batidas do teu coração Me esconder nos teus braços Oh, Oh, Pai E toda a minha alma deseja a ti E eu junto com os anjos cantarei Tu és santo, tu és exaltado Aleluia 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 Eu cantarei Aleluia 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 Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração Me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor Te adorar com tudo que eu sou E atender, glória, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Quando lutas e erras